Glória a Deus, quem está feliz aí nessa noite? Quem estava na marcha para Jesus ontem? Nós temos motivos e sobra para hoje agradecer e agradecer As salvações e tudo o que aconteceu naquele lugar E ontem eu me alegrei muito porque eu pude mostrar Alguns louvores novos que vai estar saindo agora no próximo mês E foi uma grande alegria porque músicas que nunca ninguém tinha ouvido E eu senti assim a presença de Deus, senti que as pessoas se alegraram, celebraram E eu louvo a Deus, é muito bom ser participante dessa obra É muito bom ser filho dessa visão E eu glorifico ao Senhor Ontem nós cantamos um louvor E eu queria só cantar um pedacinho para você, sendo o lefrão Que ele fala assim, ó Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões para viver Você pode declarar? Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões para viver Só a igreja Mais de mil razões para viver O Seu olhar é o sol que ilumina Minha estrada, o meu caminho Não posso ficar um minuto sequer Sem Tua presença eu me sinto sozinho O que eu preciso pra sobreviver Encontro em Ti, só Tu tens pra me dar Amor de verdade, paz e alegria Longe de Ti eu não posso ficar Vamos nos alegrar aí povo de Deus Não consigo ficar um minuto sequer Longe de Ti, acaba minha fé Eu preciso da Tua presença pra me preencher Meu coração Deus é o Teu lugar Longe de Ti eu não posso ficar Contigo tenho mil razões pra viver Solta a voz povo de Deus Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões pra viver Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões pra viver Não consigo ficar um minuto sequer Longe de ti, acaba minha fé Preciso da tua presença pra me preencher Meu coração, Deus, é o teu lugar Longe de ti, não posso ficar contigo Tenho mil razões pra viver Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões pra viver Mais de mil razões Mais de mil razões Mais de mil razões pra viver Sou a igreja do Senhor Mais de mil razões Quem tem razões é pra adorar o Senhor Mais mil Mais mil razões pra viver Mais mil razões Mais mil razões Mais mil razões pra viver Mais mil razões Mais mil razões Mais mil razões pra viver Eu não consigo, não consigo ficar um minuto sequer Longe de Ti, acaba minha fé Eu preciso da Tua presença pra me preencher Meu coração, Deus, é o Teu lugar Longe de Ti, não posso ficar contigo Tenho mil razões pra viver Mais mil razões Mais mil razões Mais mil razões pra viver Mais mil razões Mais mil razões Mais mil razões pra viver Vai lá, canta, Davi, quero ouvir Mais de mil razões pra viver Glória a Deus Aleluia Tamo junto e misturado, amém? Fala pro seu irmão aí, fala tamo junto Fala e misturado Fala de novo, tamo junto E misturado Aleluia Já estou crucificado Com o meu Cristo E a vida que eu vivo Agora é diferente Tudo em mim mudou Hoje livre estou Viva em mim Agora eu sou feliz Jesus cuida de mim Vai mais solidão Eu tô acompanhado Eu tô com Jesus Cristo Tamo junto e misturado Já estou crucificado Já estou crucificado Com o meu Cristo E a vida que eu vivo E a vida que eu vivo Agora é diferente Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou Hoje livre estou Vivo pela fé Porque ele me mudou Porque ele me mudou Não mais vivo Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Agora eu sou feliz Jesus cuida de mim Vai mais solidão Eu tô acompanhado Eu tô com Jesus Cristo Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado Só igreja Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Mas Cristo vive em mim Agora eu sou feliz Jesus cuida de mim Vai mais solidão Eu tô acompanhado Eu tô com Jesus Cristo Tamo junto e misturado Glória a Deus Glória a Deus Hoje eu vou Fechar os meus olhos Entregar Minha vida no teu altar Vou Renascer pra sempre Vou ressuscitar Pro meu Senhor Hoje eu vou Fechar os meus olhos Fechar os meus olhos E entregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Ei, ei, ei Esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pó e do sopro de fim Então me faz pequeno pro Senhor Descer em mim Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Meio Veio de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você Porque eu necessário Porque eu necessito Da sua cura Me dá Me dá poder do filho E faz Se ser sobre mim A virtude A virtude Do altíssimo Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar Pode me provar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pó e do sopro de fim Então me faz pequeno pro Senhor Descer em mim Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Não veio de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de filho Sobre as águas Me dá poder de filho Me dá poder de filho Me dá poder de filho E faz Se ser sobre mim O teu poder Senhor Me dá poder de filho Me dá poder de filho A multiplicação Me dá poder de filho Me dá poder de filho E faz Se ser sobre mim A virtude Do altíssimo Me dá poder de filho Me dá poder de filho Me dá poder de filho Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Parabéns.